E no Ferreira Supermercados, hoje, quarta-feira, quem assina Nossa Cozinha do Ferreira é ela, minha amiga Maria Silva, que já tá aqui comigo. Bom dia, Maria. Saudade de você. Eu também. Gente, hoje ela vai fazer aquela tradicional receita que não falta na casa de ninguém. Né, Maria? É, e que é bem tradicional. Que é tradicional, todo mundo ama. Nas festas tem que ter aquele... Ou é estrogonofe ou é aquele... Como é o nome do outro? É filhão mulo madeira. Fricassé. 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 Que é de frango, né? Sim. Então, sempre tem aquela receitinha tradicional e hoje a gente vai fazer aqui um estrogonofe. Aqui que você já colocou o que, Maria? Aqui eu tô com o frango já cortadinho em tirinhas, pode ser quadradinho também, tubinhos. E aí eu temperei com alho e molho inglês. Ah, molho inglês. Pode colocar molho inglês. Vamos mostrar aqui pro pessoal de casa o molho inglês. Ó, gente, esse daqui é o molho inglês. Você encontra lá no Ferreira Supermercados, tá? Inclusive, toda receita que você tá vendo aqui no Ferreira Supermercados, que a gente tá fazendo na nossa cozinha, lá no site ferreirencasa.com.br, você tem um setorzinho lá, onde você vai encontrar todas as nossas receitas, já com todos os ingredientes separados pra você fazer na sua casa. Já coloca tudo direto no carrinho. Viu? Já, já eu volto, tá, Maria? Tá bom. Mas antes, vamos conferir a nossa cartela de receita? Solta aí. Ó, 800 gramas de peito de... Eu ia falar peru, ó. Ai, ai, ai. De frango, vinagre e limão, pra dar aquele gostinho no frango, né, Maria? Sal, pimenta, você bota o tempero que você quiser, né, Maria? 200 gramas de margarina e tem cebola, alho e ketchup, que é ketchup, Maria? Bota ketchup, hein? Ih, é, não sabia não. Bom, gente, essa é a nossa receita do dia na Cozinha com Ferreira. Cozinha com Ferreira, supermercado, economia com qualidade. Amo nossa Cozinha com Ferreira e claro que a gente já pega essa deixa maravilhosa pra trazer pra vocês a quarta-feira, que é dia de quarta-feira verde de você conferir frutas, verduras, legumes, fresquinhos lá no nosso Ferreira Supermercados, viu, gente? Melhores carnes, os melhores cortes com preços super especiais nas nossas lojas do Ferreira Supermercado. Com o Confere, aproveita, vem pra nossa quarta-feira do Ferreira Supermercado e já aproveita pra você fazer a sua inscrição aí na nossa corrida. Ó, tem patinho, R$29,98. Alcatra, R$32,98. Cenoura, batata, doce, melão e cebola, R$2,98. Melancia e tomate, R$1,58. Laranja, R$2,58. E você, meus amores, que me acompanham todos os dias aqui no Ferreira Supermercado, você foi, eu tô sem tempo de ir no Ferreira Supermercado, não tem problema. A gente vai até você. Dá um pulinho aí em um de nossas lojas. Ou se você não puder, fala com a gente pelo nosso WhatsApp, 948099369, 94809936. Ou também pelo site ferreirencasa.com.br, tá bom? A gente deixa na sua casa, onde você estiver, no seu apartamento, na comodidade aí, você já faz sua receita, sua comida, seu almoço, com todos os seus ingredientes, pedindo pelo nosso delivery, tá bom? Lembrando que se você também ainda não fez a inscrição da corrida de rua do Ferreira Supermercado, primeira corrida de rua do Ferreira Supermercado, cuida que ainda dá tempo. Aponta a câmera do celular pra esse QR Code, como se você fosse tirar uma foto, ó. Aponta a câmera aí e já vai você direto lá pra fazer o seu cadastro, pra você participar da nossa primeira corrida de rua. Vai ser top. Eu vou estar lá te esperando. Então, não deixa de participar. Beleza? Beleza sim, então? Não deixa pra depois, não. Participa porque vai ser bom demais, né, Maria? Bora lá, todo mundo correndo. Por que a gente começa primeiro aqui, Maria? A gente começa refogando aqui com a margarina, ou manteiga, ou óleo, ou azeite. Eu adoro uma manteiguinha, Marinha. Eu também. Eu adoro o valor, meu menti. Coloca o frango. Não, a gente vai refogar a cebola. Ah, refoga a cebola, né? Pronto, vai refogando a cebola. Em seguida a gente coloca o frango e vai refogando, tá? Então, enquanto a Maria dá essa refogada aí no frango e na cebola, e amo também nossa... Estrogonofe. Estrogonofe, que já tá aqui hoje, preparadinho. Aqui já está praticamente pronta. Aqui você colocou o quê? Aqui eu já coloquei aqui o mostarda e o ketchup, tá? Já finalizei com eles. Colocou o mostarda e o ketchup. Sim. E? E aí o leite também. A gente coloca um pouco de leite, sim. Coloca um pouquinho de leite. E um pouquinho de trigo, só pra dar uma ligazinha. Mais um pouco. Viu? A gente desmancha aqui no leite e coloca, tá? Aí agora o que a gente vai fazer? E aí nós vamos finalizar com creme de leite, tá bom? Bota o creme de leite. É deixa o fogo ligado ou o fogo desligado? Pode deixar ligado. Pode deixar o fogo ligado, né? Aqui ele vai... Gente, nós vamos só finalizar mesmo. Ah, então tá. Ó, enquanto ela finaliza, eu quero mandar um super abraço aqui também pra nossa mesa que deixa todas as manhãs aqui mais especiais ainda. Tem aqui, ó, nosso bolo que voltou. Tá todo mundo aqui, é... Delicioso aqui. Fica lá no Vela Vista, Bularia da Marques. Marques, um beijo pra você, um grande abraço. Obrigada por você deixar a nossa mesa de café da manhã a cada dia mais linda. A Marli Pérez Home aqui, ó, com a nossa mesa posta, que você pode levar sua mesa posta pra qualquer lugar. A gente vai fazer uma festa? A Marli prepara toda a festa pra você. E, é claro, minha amiga querida Cláudia Hortifruti, que fica lá no Galpão Morangos, na Nova Seasa, que tem toda fruta que você imaginar. Olha as amoras aqui, ó. Rafael José ama. Já vou levar pra ele aqui umas amorinhas aqui, ó. Cadê meninas? Desculpa, ó. Amorinhas que o Rafael José ama. Tá certo, gente? Dica boa, dica que a gente compartilha e tem lá no nosso Instagram. Ó, finalizando o programa com o nosso estrogonofe. Estrogonofe, gente. Hum, que delícia. Hoje, nossa cozinha do Ferreira Supermercado, assinado pela nossa Leblê Confeitaria. Ó a marmita aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês a marmita. O Francisco já chegou aqui com a marmita, ó. Ó a marmita, gente. Quem não ama a marmita, né? Ó, gente, um beijo. O look de hoje é moda blackout, tá bom? Maravilhoso, lindo, confortável pra qualquer ocasião, tá? Dá uma passadinha lá em um dos nossos endereços que a gente tá esperando por você também. Meus amores, um beijo gigante. Obrigada pelo carinho, atenção, companheirismo. Amanhã a gente tá de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto